Música Categoria e veja quem aparece O lateral direito a Ilson Que pega na bola com muita precisão Para marcar um golaço Música 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 Raiulson fica com a sobra Por dentro Devolve a bola com Raiulson Ele e Luan vão se entendendo Raiulson busca cruzamento Bola perigosa passou por todo mundo Lucas Rodrigues contra Goal Música 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 Adriano recebeu Empunha a velocidade Vai pressão do Raiulson Vai pela linha de fundo Pode pintar o cruzamento Chegou Jogou bem Apareceu Tocou na Música 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 João! 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 Muito, seu torcedor! O levantamento! Bola fechada! Viajou! O Alisson não encontrou nada! Salve em cima da linha! Talvez vai conquistando sua primeira vitória no campeonato. Daqui a pouco a gente está... A gente dá a classificação. E aí, boa jogada pelo lado direito. De novo, passe. Quem vai chutar da... Esse é o David de novo. Bola com o Danigo. Esperou! A passagem do David estava ligado. O Railson fez o corte em seu palhinho. E de novo com o Filipinho. De novo na velocidade. E aí, boa jogada! É a chance! Tchau! É a chance! E aí, além do dia! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Proporcional contra-ataque. Foi embora, chegou. É, foi bem ali, ó. A cobertura do Railson. Recua. Novamente a força joga a favor do Capivariano, que ataca com uma média. Travado pelo Railson. Railson balançou, fez o cruzamento. Desvio no meio do campo. Railson balançou, fez o cruzamento. Desvio no meio do campo. Railson balançou, fez o cruzamento. Railson balançou, fez o cruzamento. Desvio no meio do campo. O cruzamento. Ferreira para fazer o corte. Aí a bola com o Railson. Bola para o Matheus Nego na linha de fundo. Vai pintar o cruzamento. Passou por todo mundo. Railson balançou, fez o cruzamento. Railson balançou, fez o cruzamento. Railson balançou, fez o cruzamento. Se inscreva no canal. 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 E aí